MADRUGADA Vento bate no portão, faz frio no meu coração, te chamo Fecho os olhos pra dormir, sonho com você aqui, me engano Dez minutos sem você, saudade me fez parecer um amor O meu corpo pede seu, pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o som, eu e você sob o lençol Ficando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim, desejos explodindo em mim Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim Desejos implodidos em mim, Na pouco gosto do seu beijo ainda está me queimando. Não dá mais pra ficar assim, Devo o bom que roubou de mim, Me leva embora essa salva de que está me matando. Continuo te amando, Te amando. Só te liguei pra dizer que esta noite, Quero sair com você, Vista o que tiver pra vestir, Porque hoje, Quero te amar pra valer. Tô te ligando na esquina, Perto da praça de um orelhão, Não soportei a saudade, Sei que é tarde, Não diga que não. Só te liguei pra dizer que sozinho, Eu não consigo dormir, O meu corpo ficou dependente do seu, Está tão frio aqui. Diga que está sem somo, E nesse abandono não vai me deixar, Que num minutinho se arruma, E também tá louca pra gente se amar. Vem correndo, vem me ver, Tô doente sem você, Meu remédio é teu carinho. Vem correndo me encontrar, Estou louco pra te amar, Não sei mais dormir sozinho. Só te liguei pra dizer que sozinho, Eu não consigo dormir, O meu corpo ficou dependente do seu, Que está tão frio aqui. Diga que está sem somo, E nesse abandono não vai me deixar, Que num minutinho se arruma, E também tá louca pra gente se amar. Vem correndo, vem me ver, Tô doente sem você, Meu remédio é teu carinho. Vem correndo, vem me ver, Vem me ver, Estou louco pra te amar, Não sei mais dormir sozinho. Vem correndo, vem me ver, Tô doente sem você, Meu remédio é teu carinho. Vem correndo, vem me ver, Vem me ver, Estou louco pra te amar, Não sei mais dormir sozinho. Vem correndo, vem me ver, Tô doente sem você, Meu remédio é teu carinho. Vem correndo, vem me ver, Vem correndo, vem me ver, Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade bandida Falta amor, falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, tô apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Faz minha vontade, vem me dar prazer Faz minha vontade, vem me dar prazer Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudar do que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo I love you Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Bate coração Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lanche e joga Sobre a minha calça jeans Comemoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome Minha vida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Arrebenta de prazer Arrebenta de prazer Nesta noite Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Nesta noite Nesta noite Nesta noite Nesta noite Nesta noite Nomura Nesta noite Nesta noite Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que louco Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Já precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Para mim o teu sorriso É como as estrelas Para mim o teu olhar Tem a luz da lua Se pudesse eu daria Todo o universo pra te amar Oh, princesa Oh, princesa Por favor, não vá É tão bom esta paixão Que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso Gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão Do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Mesmo que você Você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la ao quanto te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Eu não desisto Vou gritar te amo Vou gritar te amo demais Vou gritar te amo demais Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão Do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Vem amor, me abra de uma vez Sempre que me deixo assim Sempre que me deixo assim Pensando coisas Saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, me abra de uma vez Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, me abra de uma vez Me diga por favor, me abra de uma vez Que não me esquecer Nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar A cabeça, a cabeça, pensamentos voando Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus Que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chorar, chorar, chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Tentei mas foi inútil pôr alguém em seu lugar Você marcou demais, você me fez sonhar Busquei em outra boca o sabor do beijo seu Em outros braços percebi o quanto o nosso amor valeu Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Eu preciso te dizer, ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gênio do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora da dizer que sou seu Ouvir você na hora da dizer que sou seu Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gênio do meu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o seu amor Tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora da dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gênio do meu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o seu amor Eu quero sentir o seu amor Tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora da dizer que sou seu Ser 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 que sou seu Se for pra ter Você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Pra que viver Sabendo o certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu Ainda descida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhando seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar Sabendo que ele te amou Amor assim Melhor jogar no lixo Você diz que sou seu Seu homem E é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Faço horas Em frente ao espelho Em pensamento Acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar Sabendo que ele te amou Amor assim Melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Faço horas Faço horas Em frente ao espelho Em pensamento Acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Faço horas Faço horas Em frente ao espelho Com certeza Com certeza Com certeza Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão Mas é paixão E essas coisas E paixão Não tem explicação É simplesmente Se entregar Deixar acontecer E sempre Sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que eu volto Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre E eu chegando sempre como um louco Pra dizer Que amo você Amo você E me leve pela vida O coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa Se é um sonho Pelo avesso Cada volta É um recomeço Mas é paixão E essas coisas De paixão Não tem explicação É simplesmente Se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo Me envolvendo Com você Nesses encontros Eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando E eu chegando sempre como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Amo você Amo você Momentos de paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo Que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Preciso desse amor Tô sofrendo Tô sofrendo Do trem Chama que alimenta O fogo Da paixão Chuva que molhou Teu coração Sou bom Dependente De você Bem, meu céu, meu pão de mel, eu tenho que querer Bem, meu céu, meu pão de mel, eu tenho que querer Agora Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada é meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Eu vim querer Vem meu céu, meu pão de mel Eu vim querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim em você Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai perder Esse amor não vai perder Tô cansado de te procurar Telefono, você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem me evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido te procurar Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que emveneiro Eu não vou conseguir levar a minha vida Eu não vou conseguir levar a minha vida Eu não vou conseguir levar a minha vida Eu não vou conseguir levar a minha vida